Música Olá soldados, sou o Dak e hoje vamos falar com o novo path to Battlefield 1 Olá soldados, cadam aqui? Estou aqui, não sei a minha barba né, eu sei que muita gente vai estranhar Mas ontem eu decidi tirar ela cara, tava me incomodando demais Quenta pra cacete, mas esse não é o assunto do vídeo, porque agora estamos começando mais um Battlefield News Música Como vocês já devem estar sabendo, hoje saiu a atualização para o Playstation 4, Xbox One e para o PC A primeira grande atualização do Battlefield 1 Para vocês terem ideia, foram 12 páginas de alterações Deve ter, sei lá, umas 500 alterações e fixes ali Então cara, é muita coisa mesmo Como não tem como falar de todas aqui, eu vou falar sobre algumas que me chamaram mais atenção E óbvio, o primeiro link na descrição aí vai estar o link para você acessar e você ver todas as atualizações Só lembrando que esse link está tudo em inglês, então é só você traduzir no Google lá Se você não manja no inglês, traduz no Google que você vai conseguir entender perfeitamente A primeira grande atualização que eles fizeram foi no mapa Suez É uma das coisas que mais me chamou a atenção Quem está jogando Battlefield 1 sabe que o mapa Suez só tinha 3 bandeiras E justamente por isso ele passava até um ar mais de mapa de infantaria E quando você dava ao cap, os tickets, cara, eles subiam em uma velocidade absurda Muitas vezes o mapa durava até 9, 8 minutos por causa disso Quando um time conseguia arrochar e pegar todas as bandeiras Então eles fizeram algumas alterações no mapa A primeira alteração foi adicionar mais duas bandeiras Agora a gente tem a Alpha, Bravo, Charge, Delta e Eco Isso foi uma maneira que eles fizeram de reduzir esse estompe que eventualmente acontecia Outra coisa que eles alteraram também é que eles adicionaram mais veículos blindados no mapa Então isso finalmente tira aquele ar de mapa de infantaria Que mesmo antes tinha os cavalos, tinha os tanques Mas mesmo assim passava um ar de... Eita, olha o mosquito louco Passava um ar de mapa de infantaria Porque você acabava focando mais na infantaria Nossa, eu falei 60 vezes na infantaria Outra coisa que eles fizeram nesse mapa Eles diminuíram a área de captura das bandeiras Isso significa que não tem mais como você ficar escondido para capturar a bandeira Você vai estar exposto E isso vai ajudar e muito Muitas vezes a gente estava na bandeira e não sabia onde que o cara estava Tinha que ficar procurando E como vocês sabem, a gente tem um problema aí das 12 E você mal pôs na cara, já tomou lá de longe e já morreu Então isso acabava atrapalhando muito Outra alteração que eles fizeram foi no sistema do Squad Leader Uma das coisas que eles mais focam no Battlefield 1 é o Team Play Com isso a função do Squad Leader é muito importante Indirecionar o Squad para as bandeiras Por mais que tenha muita gente que não saiba jogar com o Team Play O Squad Leader tem uma função primordial em levar o Squad para os objetivos Agora eles adicionaram uma regrinha ali no jogo Que quando o Squad pede ordem Se o Squad Leader não der ela em 60 segundos Ele perde o Squad Leader Isso é um negócio que já existia no Battlefield 4 Mas não era bem assim também Mas agora com essa alteração Fica muito mais fácil de você Empurrar o time para os objetivos que o Squad Leader está mandando Até porque se o Squad Leader não estiver mandando ordem Ele vai perder o Squad Leader Então fica esperto em relação a isso Inclusive já queria até falar para vocês Joguem junto com o Squad Não tem porque vocês entrarem no Squad Se vocês não forem jogar junto É primordial que vocês joguem junto com o Squad para você conseguir fazer os objetivos Se não, cara, não tem nem... Joga sozinho, velho Não entra em Squad e você vai mais atrapalhar do que ajudar Outra alteração que eles fizeram foi no ambiente dinâmico do modo Rush Eu não sabia, eu nunca tinha reparado Mas o modo Rush, quando mudava, por exemplo, o ataque para a defesa Mudava o ambiente dinâmico Às vezes podia estar uma neblina Às vezes não E isso acabava dificultando Porque é muito mais fácil você atacar quando tem neblina E depois defender sem neblina Agora todos os rounds, quando for ataque e defesa Eles vão estar iguais Então o ambiente, ele não vai estar diferente como antes E acabava dando vantagem ou desvantagem para o time atacante ou defensor Uma outra alteração que eles fizeram é no Pombo de Guerra Que agora o pombo vai estar mais visível para você conseguir matar Eu não cheguei a entrar no jogo para ver se eles aumentaram o tamanho do pombo Se não vai ter um gol de pombo, um gol de zila pombo, tá ligado? No jogo Mas eles prometeram ali, estar no patch note Que eles deixaram o pombo mais visível O único jeito da gente ver isso aí é entrando no jogo Então eu recomendo que você faça o mesmo que eu vou fazer depois Que é entrar nesse modo de jogo e ver como é que ficou Mais uma alteração é que agora é possível Comprar Battle Packs e alugar os servidores através do jogo aqui no Brasil O preço é Um dia é R$10,90 Trinta dias é R$149,90 É um preço ótimo Apesar de você não conseguir mudar muitas coisas no servidor Como era permitido no Battlefield 4 e no Hardline R$149 é um preço excelente Ter em vista que no Battlefield 4, por exemplo Um meio saia mais de 500 pau E o servidor é a meia boca Então pra ter um servidor bom Que nem é os dos servidores aí do Battlefield Os oficiais R$149 é um preço excelente Eu cheguei a dar uma olhada ali nas configurações do servidor Você tem algumas configurações básicas Pra você escolher armamento, tempo de respawn, etc Eu não vi slot VIP Isso eu não vi ainda E nem consegui comprar Eu configurei todo o servidor Mas quando eu dou pra comprar Ele não deixa eu comprar Eu não sei se eles ainda estão bloqueados Esse sistema de compra Mas que já tá no jogo Já tá Se você conseguiu comprar Deixa aí nos comentários Porque eu não consegui Então me ensine Mais uma novidade É que agora eles colocaram Os famosos boost de XP Você vai ganhar esses boost de XP Através dos Battle Packs E o mais da hora É que o boost não é só pra você O boost é por seu squad Ele se chama Squad Boost XP Meu Deus, jura? Ainda não se sabe Se tem como, por exemplo Os 5 membros do squad Ativarem esse boost E cada boost vai somando Ainda a gente não sabe Como é que funciona Ainda direitinho isso Mas já pensou Se tiver como ativar o 5 De uma vez só, cara Cada partida Vai ser um absurdo de pontuação Mas eu acredito Que eles devam ter pensado nisso E não deixaram permitido fazer isso A gente vai descobrir Hoje na live A gente descobre E lembra aquele bug Que eu sempre reclamava De quando você Deitava, levantava Ou jogava uma granada Que você não conseguia atirar Eles prometeram ali Pelo menos estar no patch note Que foi consertado É uma das coisas, cara Que mais me deixava puto No Battlefield 1 Você deitava, levantava Não conseguia atirar Várias vezes até mostrei Eu apertando o botão do mouse E não atirando Era um bug Parece que eles arrumaram Eles também revelaram Que foram feitas várias otimizações Tanto no uso da CPU Quanto no uso do DirectX 12 Pra isso funcionar direitinho Você tem que ter O último patch do Battlefield 1 E o último patch da sua placa de vídeo A última atualização dos drivers Da sua placa de vídeo Então se você tem NVIDIA Entra no site da NVIDIA E baixa o último patch Se você tem ATI Entra no site da ATI E baixa o último update Dos drivers da sua placa de vídeo Sobre essa atualização do DirectX 12 Dentro do jogo Eu não tenho como falar muito Porque eu não posso usar o DirectX 12 Por causa do OBS Se eu colocar o modo DirectX 12 Eu não consigo fazer as lives Porque o OBS Ele não captura o DirectX 12 Infelizmente Então é muito importante Que vocês deixem esse feedback Em relação ao DirectX 12 Nos comentários Pra assim todo mundo Ficar sabendo Se melhorou Ou se não melhorou Em relação mais A jogabilidade Tem algumas novidades Por exemplo No PC Eles desabilitaram Assistência de mira Quando você estiver Usando um controle Não faz muito sentido Você deixar assistência de mira Pra jogar no PC Com controle Aliás Não faz nenhum sentido Você jogar com controle No PC Então eles Removeram essa opção De você ter assistência de mira No PC Utilizando o controle Até porque Não ia demorar muito Pra alguém descobrir Uma forma de colocar Essa assistência de mira Funcionando Pro mouse também Aí bicho Ia virar Uma coisa muito louca Pro Playstation 4 Também teve algumas novidades Apesar da versão De Playstation 4 Ter sido aqui Menos apareceu Ter bugs Eles arrumaram Algumas coisinhas E pro pessoal Do Xbox One Que eu acho que era o pessoal Que mais estava reclamando De bugs e crashes Eles prometeram ter arrumado Todos Aqueles crashes Que davam Quando você entrava Na home Pra entrar no jogo Eles resolveram Aquele crash Que dava Quando o jogo Começava a carregar E ficava carregando Infinitamente Eles prometeram Que resolveram também E aquele bug Que você não conseguia Conversar com os seus amigos Eles disseram Que resolveram também O único jeito De a gente ver Se resolveu mesmo É jogando Então joguem E deixem seu feedback Aí nos comentários Também É muito importante Em relação A todos os mapas Eles resolveram Alguns bugs Ali de paredes invisíveis Como várias vezes A gente viu Nas minhas lives Que eu estou atirando E eu não percebo Mas depois eu vejo Que está pegando Na parede invisível Eles prometeram Ter resolvido Esse bug De parede invisível Em vários mapas Eu vou torcer Porque ter resolvido Mesmo Em relação A interface De usuário Foram feitas Várias correções E alterações As duas Que mais me chamaram Atenção São as seguintes A primeira É que agora Você pode selecionar O seu kill feed O que você quer ver No kill feed Você pode colocar Para ver Tudo que está rolando Todas as mortes Você pode colocar Para ver O squad As kills Do squad Você pode colocar Para ver As suas kills Você pode desligar E não ver Nenhuma kill Ou também Você pode colocar Para ver As kills Que estão rolando Ao seu redor E a outra coisa É quando você Está fazendo Uma das medalhas Que muitas vezes Você selecionava A medalha E bugava E depois Ela aparecia Outra medalha Ou ela simplesmente Sumia Isso eles prometeram Que está arrumado Também Agora vamos A parte Que todo mundo Tem muito medo Que é Quando eles fazem Outrações Nas armas Para quem estava Puto com as dozes Pode continuar Puto Porque eles não Mexeram nas dozes Mas as LMG Como a gente já tem Falado há muito tempo Eles fizeram Algumas alterações Nelas Eles aumentaram A supressão Eles aumentaram A cura-se das armas Diminuíram O recoil E algumas armas Eles também Colocaram Bipé Se você quiser Ver todas as alterações Clica no primeiro link Na descrição Que tem lá Mas basicamente A ideia deles É fazer com que As LMGs Fiquem mais atrativas Para o pessoal Começar a jogar Mais com elas Convenhamos Que para quem Está jogando direto Sabe que talvez Até ontem A melhor LMG Era a BAR Agora com essa alteração Pode ser que A gente consiga jogar Com outras LMGs Também de uma maneira Que seja mais bacana Ali para a jogabilidade Como eu já tinha falado Também há muito tempo Atrás Os morteiros Eles foram alterados Até ontem Você conseguia dar Vários tiros seguidos Do morteiro E ele sempre acertava No mesmo lugar Agora você ainda Consegue dar tiros seguidos Só que quando você Dá o tiro seguido Você perde A cura-se do tiro Isso significa Que ele não vai Cair mais No mesmo lugar A não ser Que você espere O delayzinho Para ele voltar Com a cura-se Tanto é que Quem joga bastante Com o morteiro Vai perceber Que quando você Dá um tiro Some o ponto vermelho Você tem que esperar O delay Que quando o ponto vermelho Aparecer de novo É que o morteiro Recuperou O acura-se dele Outra alteração Nos morteiros É que agora Ele perdeu Um pouco Do splash damage Eles reduziram O range Que pega O tiro do morteiro E para quem Estava pedindo Um nerf na A Vai ficar feliz Com essa notícia Sim Apesar de eu não Achar que era necessário Eles reduziram O dano Da antiaérea Agora vai ser Muito mais difícil Da antiaérea Conseguir dar dano Nos aviões Ela vai dar menos dano E também De danificar as partes Como a asa Ou os flaps Então Vai ficar mais complicado De derrubar os aviões Uma coisa que eu nem sabia Que eu não tinha reparado É que a antiaérea Do caminhãozinho Ela tinha um range Absurdo E eu não sabia Agora eles colocaram O range da antiaérea Do caminhãozinho Igual a da antiaérea Estacionária Então quem usou Usou Quem não usou Não vai usar mais Porque eu nem sabia Também que tinha Essa diferença Do caminhãozinho Com a antiaérea Estacionária E aproveitando Que a gente está falando Da parte aérea Vamos falar dos aviões Sabe os dardos Que eu gosto bastante De usar No avião Então eles aumentaram O range Que pega aqueles dardos Eu pessoalmente Já achava um absurdo Quem assiste a live Sabe que eu aprendi A jogar aquela merda Sem precisar mirar Então já achava um absurdo Aquele negócio Agora então Vamos ver como é Que vai ficar Eles reduziram o dano Que as armas de sniper Dão no avião Porém Eles aumentaram o dano Que as Q-Bunners Dão no avião Inclusive Também na parte dos aviões Mas o Bombkiller Que é o avião Matador de bombardeiros Eles aumentaram A velocidade da bala Isso significa Que o bagulho Vai ficar muito Eu não sei Eu estou achando Que vai ficar OP Para caramba Mas para quem gosta De jogar de avião Está aí Vai adorar essa novidade E tem uma outra coisa Que a gente não pode esquecer Ontem por exemplo Quando eu estava fazendo a live Eu estava reclamando bastante Do pessoal Que está de avião E aí o avião Fica dando umas teletransportadas Eles fizeram de uma maneira Para resolver isso Eles simplesmente aumentaram O uso de banda Que o jogo vai usar Quando a pessoa estiver no avião Isso vai fazer com que Diminua pelo menos Esses teleportes Porque aqui Convenhamos Quem joga de avião Sabe Que tem muitas vezes Que você está num dogfight E o cara começa A dar uma teleportada louca Eu espero que essa alteração Que eles fizeram Tenha resolvido A gente vai descobrir hoje Na live Em relação a jogabilidade Em geral Foram feitas várias alterações Mas a mais interessante É que agora O servidor Ele não vai balancear mais Os jogadores Baseado no level Da pessoa Na skill individual Da pessoa O servidor vai balancear Baseado no round anterior Isso explica Porque muitas vezes Eu estou num servidor E acabo sendo jogado Por um time Que não tem ninguém O pessoal só está se fudendo Porque ele usava O meu skill individual O meu level individual Para me jogar Para outro servidor Para tentar balancear Muita gente já deve ter passado Por isso Tipo Entra no servidor O servidor está balanceado E de repente No round seguinte O negócio vira de um jeito Que você fala Meu Deus O que está acontecendo aqui Mas era justamente por isso Porque ele usa O seu level Ele usava O seu level individual Para balancear Então acabava Ficando uma coisa muito louca E acabava não dando certo Em algumas vezes Além disso Foram feitas várias alterações Visando o aumento Da performance individual Das máquinas E dos servidores Como eu disse Guys Eu não tenho como falar Todas as atualizações Que vieram Nesse último patch Mas eu peguei As que mais me chamaram Atenção E trouxe para vocês O vídeo ficou longo Já está com 32 minutos Antes de eu editar Claro que se você quiser Ver todas as atualizações Você clica no primeiro link Na descrição Ou você entra lá No Battlefield Brasil Que com certeza Eles vão trazer atualizado Todas essas informações Claro que se você Vê lá no Battlefield Brasil Fala que fui eu Que falei para vocês E não Manda lá O Cadu falou para eu vir Vem aqui Fechou guys Não esquece de deixar o like Nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessas alterações Se não gostou Deixa aí nos comentários também Talvez seja o Battlefield News Mais longo que eu tenha trazido Até hoje Então é isso aí Não esquece de deixar o like No vídeo Compartilhar Me seguir em todas as redes sociais Que o link está aí na descrição Entra lá no grupo do Facebook Para saber as novidades do canal E tamo junto Até a próxima Valeu e fui Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON